Ela descobriu aquelas coisas, obrigadas aos pequeninos, aos filhos, e ela descobriu um tesouro, de alguma forma ela escreveu sobre isso, por isso podemos ter acesso, e se torna um caminho para todo o Estado, e um caminho original. A Igreja reconhece esse caminho jurídico da Santa Teresita, a doutora da Igreja, essa doutora não reconhece o caminho como Estado de Deus. Essa é a grande sacrifolia de Santa Teresita. Nesse estado de Deus, duas coisas que eu gostaria de destacar rapidamente aqui na nossa reflexão agora. Primeiro é que tudo começa em Deus. Sentir-se amado com Deus, sentir que Deus tem interesse por nós, e que isso é perfeito na nossa vida, e que nós vivamos o nosso dia nessa certeza, podendo estar dentro de uma pessoa que sabe que mostra de nós, nós temos que estarmos contentes. Os sonhos de bem-fazes, com o mundo meio da terra, é que Deus tem que ser esse ser dentro de nós. Pensar no Deus, no que é Ele, estar com Ele, todas aquelas coisas que nos fazem voltar a Ele, devem nos irmos em nós, e assim, bem gostar dessa alegria. Santo Teresita, excluiu isso. Nós somos salvados por Deus, e Deus quer amar a cada um de nós, e Deus nos ama, mesmo com as nossas partes, mesmo com as nossas interfeições. Ele não deixa de amar. As nossas interfeições impedem que esse amor, Ele construa o amor de nós, seja uma característica mais marcante em nós. e descobrir e perceber a presença de Deus. Perceber que Deus olha para nós, que Deus guia a nossa vida. E como exercício é até o momento que está educático, olhar a nossa vida sempre há alguns anos, ou a vida toda, às vezes quando Ele está nadando, Ele não nota a velocidade do caminho. Mas, por isso que Ele andou, e olha agora, para nós, é o momento que é, né? E olhando às vezes a nossa vida, porquê que eu estava olhando assim, de repente, eu fui para cá. E isso foi decisivo na minha vida. E a vida de Deus estava conduzindo a nossa vida. E como é que acontece? O que acontece com coisas que vão sucedendo na nossa vida. E as vezes coisas até desagradáveis. E você não concorda, 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 não concorda. E quando nós, as pessoas, os acontecimentos, todos os nossos sentimentos, Deus vai se manifestando. E quando isso gera dentro de nós uma alegria, um contentamento de estar com Deus, a nossa vida começa a se transformar. Se quisermos, a nossa vida não é uma alegria parecida quando sabia ter sido. Ela expressa em certas coisas mais bonitas na vida dela. Então, cada noite de Deus se sentia assim como uma criancinha, uma criancinha no qual não bate. Ela puxando a bárbara para a bárbara, se sentia lentamente contada. Se sentia na conversão que não dá para Deus. E são coisas assim, que são fundamentais. Então, a frequência, a palavra de Deus, o termo, a vida em relação ao nosso dia a dia. A prática da caridade, o posto meio. Não são de vez em quando fumadas de caridade. As costumensas de voltar para o outro e ter a vontade de expressar. É assim que nós vamos nos exercitando e isso vai crescendo dentro de nós. É assim que nós vamos nos tornando cristãos. Eu vou dizendo que o irmão é o irmão. É assim que Deus vai se tornando um cristão. Uma pessoa que serve em Cristo. É uma transformação na deubilagem. É conforme Deus se deseja e a vida em Cristo. Então, esse é o ponto. É o ponto positivo aqui nos atrai. E devemos buscar sempre essa ligação e se contentamento com Deus. Se presentes no nosso canto, na nossa saudade, na vida, na caridade, em tantos atos e tantos momentos. Segunda coisa que é importante. É o ponto positivo aqui nos atos e tantos momentos. É o ponto positivo. É o ponto positivo. É o ponto positivo. É o ponto positivo. Então, umaamos. Se thenava com a cruz對啊. Não se onderando rumo. Ele não vai. Não vai. O caminho mais fácil, mais delicente para a solidariedade é esse, serve a carne de Deus. Até nunca que ele teve a passagem do Evangelho para agradecer o mar para o povo revolucionário. Após o nosso momento, Jesus, que é a missão do mar, vivendo nisso, mas também eu quero um pouco bem. E ele começa a cantar porque ele só confia nas forças do Deus. Mas quando segura o nome de Jesus, mantenda-se a solidariedade, mantenda-se a solidariedade. Então, essas coisas nós devemos procurar superar. E aqui também, para um dos segredos desta pequena filha da Santa Teresita, como é que ela descobriu isso? Aquelas pequenas coisas do dia a dia. Ali, superar. Aqueles pequenos desencontros, aquelas oportunidades que vão ser discutidas no nosso dia a dia. São divididas agora aquelas coisas que nos machucam, aquelas coisas que nos revoltam, aquelas coisas que nos representam e fazemos um cheiro de razão, né? E, entre os outros, achamos que estamos com razão de impedir, né? Essas coisas nós devemos aprender a superar. Então, as primeiras coisas, já temos uma pandemia com a vida do governo e as superando. E depois, superando, eu estava falando que essas coisas parecerem de bebê. São as coisas que nós vamos ter. Se lá nós vamos ter. 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 Isso acaba acontecendo. E nós vamos ter. Nós vamos ter. A gente. A gente. Essas contrariedades. O baixo do corpo. É a vida em que nós devemos superar. Pescar da missão. E superarmos. Nos necessitaram mesmo para isso. Uma das coisas que mais nos faz mal, que não nos percuitem caminhar e prometem esse caminho, é quando nós nos enxergamos de razão. Podemos tentar um homem de orgulho, uma insuficiência. E eu estou certo. Essa atitude, ela é muito teletérgica em nós. É uma grande atitude. Vocês. Podem me ajudar muito a vocês. Os desintestamentos das barilhas, das leitas práticas. Para mim, para mim e mulher. Entre pais, a vida muitas vezes é isso. Eu me sinto humilhado. Me sinto tocado. E aí, eu acho que a liberação do dever é tocar. E as minhas coisas, geralmente, começam a ficar paralisadas em todo o mundo. Como acontece isso na nossa vida? Então, isso acontece muito forte. Muitas vezes, a gente pensa diferente de nós. A gente pensa diferente de nós. Nós achamos que já temos o direito de não dar muito respeito. Como dar muita consideração a essa pessoa. Porque bem discutido diferente de nós. Mesmo que ele já é o direito de falar. Não é assim que Deus nos ama. Já pensou se Deus começasse a ficar meio chancado por nós. E cada vez que nós não agimos de acordo com o valor dele. Ele não teria a chance de nos amar. Mas o valor dele supera. E ultrapassa tudo isso. E é, esse é o poder de agradecer de nós. Eu, pelo menos, vejo isso. Muito a santa Tereza. Se olhar para todo o mosteiro. Para aquela que depois da nossa porta. Ela fez um caminho muito bonito. Exatamente isso. E aí, a casa dela é reconhecida. Na igreja, eu quero aceitar o amor. Não só para o poder do amor do outro. Mas ser licitado o amor para o outro. Isso só acontece quando estamos cheios de justos. Quando nós transportamos o amor de Deus em nós. E então, de fato, eu sou do amor. E aí, nós somos os instrumentos. Para que muita coisa boa aconteça. No ambiente em que nós estamos. Na sociedade em que nós vivemos. Este é o nosso compromisso. Este é o nosso compromisso. Então, meus caros amigos. Que nessa conversa de Santa Maria Vizinha. Este traço. Coisas que nós já conhecemos. Mas que isso possa se fortalecer em nós. Vamos pedir de agradecer da provação para que sejamos as formas e convictas deste propósito. A respeito pequenos dos seus filhos.